Olá amigos, muito bom dia, dia a dia em família no ar mais uma vez, estamos juntos nessa temporada que tem falado sobre família e futuro, hoje é dia 22 de dezembro, Natal chegando e nós seguimos firmes e fortes aqui nas nossas reflexões sobre como termos uma família mais significativa e mais feliz, uma família repleta de Jesus no coração. Vamos lá, o texto bíblico perguntou-lhe, Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver Marcos 10, 51. Amigos, o capítulo 10 do evangelho de Marcos traz uma pergunta, que queres que eu te faça? Ela aparece duas vezes e essas perguntas são respondidas de duas maneiras diferentes e as respostas, independentemente da coerência delas, revelam que os interlocutores de Jesus tinham metas ou propósitos claramente definidos. Existem alguns pensamentos sobre metas que exigem nossa reflexão como família. No filme Alice, no País das Maravilhas, há uma fala do gato que diz o seguinte, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Will Rogers, por sua vez, diz que mesmo que você esteja no caminho certo, será atropelado se simplesmente ficar parado sem saber aonde ir. Napoleon Hill disse que o que quer que a mente do homem possa conceber e acreditar, ela pode realizar. Quando você olha para a sua família e para a sua vida hoje, você não se questiona como ela será ou como poderá ser amanhã? Christian Barbosa, no livro A Tríade do Tempo, diz que devemos escrever metas semanais, mensais e anuais. Peter Drucker, que já foi considerado o pai da consultoria empresarial, o pai da administração, desenvolveu uma ideia muito interessante sobre como estruturar uma meta. Ele diz que uma meta tem que ser específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal, ou seja, tem que ter um tempo para ser cumprida. Então pergunto eu, o que você quer para a sua família? O quanto você quer? Como? Para quê? Até quando pretende realizar essas metas e sonhos? Se você falhar em planejar isso agora, certamente estará inconscientemente planejando o fracasso da família quanto ao futuro. Então tire um tempo e transcreva quais são as suas metas familiares hoje, de uma semana, de um mês, de um ano, de vários anos, metas de uma vida e assim certamente nós teremos um transcurso de trajetória muito mais produtivo, significativo e com resultados otimizados. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí